Alô meus amigos do canal Ishora Santos Podcast, e aí? Será que esses reforços vão estrear quinta-feira contra o Santo André fora de casa? A gente tá precisando dos caras, que agora é o seguinte, ou ganha ou vai lutando pra cair, ou ganha ou vai lutando contra o rebaixamento. E aí, cadê os reforços? Presidente André Zoeda, o senhor vive no CT-RPL, ainda não larga o osso dessa sala aí no CT-RPL, não sei o que o senhor faz aí, mas e aí? Vai botar os caras pra jogar ou não vai? O Odair Helman tem que ficar toda hora pressionado, cara, o cara tá sem graça, presidente, o senhor não percebe? O Odair Helman tá sem graça, ele não tem mais desculpas pra dar, tanto é que ele dá sempre as mesmas, temos que trabalhar, temos que trabalhar, temos que trabalhar, e aí o cara tem que ouvir na coletiva, pô, e é uma pergunta normal, tem que ser feita pela fase do Santos. Cara, pelo amor de Deus, três derrotas, três empates e só duas vitórias, tomou onze gols, só marcou sete, o Santos, o time que mais marcou gol no mundo. O cara tem que ouvir a pergunta, e aí, seu cargo tá ameaçado? Ele falou, pô, eu tô aqui pra trabalhar e tá na mão do presidente. Tipo, o Odair tá desconfortável, ele viu na porcaria que ele caiu. Ele, é óbvio que ele não vai abandonar o barco, o cara é profissional, meu, o cara confia no trabalho dele, eu acredito que ele seja o menor dos culpados. Faz das dele? Faz, faz, mas é assim, tem que chegar lá hoje, bater na mesa, e aí, presidente, esse reforço eu vou botar pra jogar, não quero nem saber. Vou botar os caras pra jogar, porque ele não precisava de cara pra ficar se recuperando fisicamente, isso não existe, não existe num clube que tá pra cair, pô, que pode manchar a história dele, não existe. E esse presidente trata o Santos com uma calma, né? Com uma calma que o torcedor não tem, né? Com uma... hum, não. Ah, tudo bem. Tudo bem é o... E tudo bem o quê, meu? Bota os caras pra jogar, Odair, a gente tem que saber quem são os caras. Tem que saber, e aí, Lucas Lima, vai render ou não vai? Porque se nos dois primeiros jogos já não render nada, já manda andar, porra. Já manda pra... Pro escambau de Madureira. O tal de Daniel Ruiz, ah, o novo Ramos Rodrigues, tá? Bota pra jogar. Também se der duas pipocadas, vaza. A gente não precisa disso, tá? Ah, o Mendoza, o maior salário do Santos, 600 mil por mês. Pagaram uma comissão poupuda pro empresário e o cara não joga é porcaria nenhuma. Nada. Afunda o Santos a cada momento. Ainda tira o espaço de um moleque. Esse é o Santos. É o Santos de André Zoeda. É o Santos de uma gestão de futebol impecável. Vão todos pra... O Santos de uma gestão de futebol impecável. Obrigado.